Eu sou Violeta Lara e vou cantar Gilberto Gil no sarau do Minas Tênis Clube. Eu acho que não foi nem uma escolha minha, porque entrou na minha vida muito criança, sabe? Eu tive a sorte de crescer numa família muito musical. Meu pai é músico, meus irmãos são músicos tios, enfim. Então eu sempre ouvi muita música e fui a shows e tudo mais. E eu ouvi Gil quando criança, bem criança, e me pegou no swing, sabe? No ritmo. Eu sou muito de dança, de mexer o corpo. E o Gil me pegou nesse lugar a princípio. Então foi uma identificação muito genuína, assim. Eu acho que não foi nem uma escolha. Foi um encontro. Foram várias letras que me chamaram a atenção no momento em que eu escolhi as músicas pra esse show especificamente. Quando eu tinha 15 anos, na verdade. Foi um show em família até. Eu, meu pai e meus irmãos. Foi a coisa mais maravilhosa. E aí foi nesse momento que eu fui prestar atenção nas letras. E Amor Até o Fim é uma música que me toca muito, assim. E aí outras mais populares, né? Andar com fé, são letras que a gente se identifica um pouco mais. Nessa época foi nesse sentido. De falar dessas coisas cotidianas também, né? Ele trabalha muito bem as palavras, né? De forma muito poética, muito filosófica. Tanto amor, quanto fé, quanto política, né? Quanto a sua ancestralidade. Traz tudo isso, né? Nas suas letras. E aí o conjunto disso tudo, das letras com o ritmo, como ele passeia por todos os ritmos brasileiros, né? Isso tudo pega de jeito, assim. Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar a sós Tenho que apagar a luz Tenho que calar a voz O ritual que ele traz também nas letras, né? Além da política, da filosofia, tudo isso me pega, né? E eu me identifico profundamente, assim. E pretendo, a ideia é transmitir isso através das letras dele. Mas eu me aproprio disso também, né? Porque quando a gente se identifica com o que ele diz A gente se apropria E acaba passando isso para o público E chega no público por isso, talvez, né? Porque as pessoas vão enxergar em mim o que eu estou querendo dizer Através do que ele quis dizer Algumas canções são até... Eu tive dificuldade até uma época Tem coisa que a gente tem que estudar mesmo, né? Falar, poxa, o que ele quer dizer com isso aqui? Porque nem tudo eu consigo entender, né? Então eu tive que dar uma estudada Esotérico é uma canção que vai estar nesse show E que eu acho incrível, assim Não adianta nem me abandonar Porque mistério sempre há de pintar por aí O barato total O barato total é super... Tem as músicas que são muito alegres, né? Que são muito para cima E outras que são mais profundas, né? E eu me identifico com todas essas vertentes, assim E a ideia é passar essa versatilidade também Eu acho que ele é um artista muito versátil E muito importante Trazendo tudo isso que a gente falou, né? Tanto a coisa do swing, de vários ritmos Quanto trazendo as suas letras Tantas coisas importantes Que muitas pessoas se identificam Eu vim, eu vim da Bahia cantar Eu vim da Bahia cantar Tanta coisa bonita que tem Na Bahia, que é meu lugar Tem meu chão, tem meu mar A Bahia que vive pra dizer Como é que faz pra viver Onde a gente não tem pra comer mais de fome Não morre porque na Bahia tem mais Até eu mesma conheci várias músicas de Gil Através de outros intérpretes, né? Mas eu sou uma pessoa muito, muito curiosa Então sempre que eu ouço uma música que eu gosto Eu procuro saber quem compôs aquela música Sempre Então eu logo descubro Mas, sem dúvida, a Elisa é uma grande intérprete Foi uma grande intérprete, né? E assim como Cássia Heller também A gente acha que a música é delas Porque vem dali, né? Elas realmente se apropriam Que é como eu disse Eu acho que o intérprete, ele se apropria Do que ele se identifica Então se eu me identifico com aquela canção Eu vou cantar e vou interpretar da minha forma E vou sentir aquilo, né? Então acaba sendo um pouquinho minha Porque também eu vou transmitir pras pessoas O que eu tô sentindo com aquela música Então eu acho que é isso que vai chegar Na pessoa O que eu tô sentindo naquele momento Cantando aquela música E encerrar esse projeto lindo Que eu sempre quis participar Você sabe disso? Já me inscrevi com o Gil outra vez Que é um compositor que eu tenho Uma admiração imensa Sempre quis mesmo fazer um show Em homenagem a ele E nesse ano em que celebra 80 anos Mais especial ainda Então é isso Essa ladeira Que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Essa ladeira Que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Preguiça que eu tive sempre De escrever para a família E de mandar contar pra casa Que esse mundo é uma maravilha Pra saber se a menina já conversa Eu escolhi um repertório que tem a ver Com o repertório do Gil E que eu componho muito Através das minhas vivências Então eu conto muito das minhas histórias E eu vou trazer três músicas Três canções Uma em parceria com o meu pai É a única parceria que eu tenho Na verdade eu fiz a música E eu fiz a letra também Mas eu não gostei da letra Falei, caramba Não tô gostando O que eu faço? Pai Me ajuda Vou te mandar uma música Você põe uma letra nela pra mim E ele colocou E ficou maravilhosa Chama o Mapa do Poeta É muito, muito bonita E a gente vai fazer essa música Meu pai tá na banda E essas três músicas são inéditas Vão ser lançadas no ano que vem Duas delas estarão no meu EP E a outra eu gravei Com um grupo que eu faço parte Um coletivo chamado Vadias Que é uma sigla Verdadeiras, autênticas Com direitos iguais aos seus Nós somos quatro cantoras Compositoras E aí essa música a gente gravou já E vai ser lançada no ano que vem Que é na Barra da Saia E aí o Mapa do Poeta E o Pouso do Sereno Estão no EP Que vão ser lançados no ano que vem Então todas inéditas Todas muito especiais A gente tá preparando arranjos lindos Tanto das músicas do Gil Quanto das minhas músicas Acho que vai ser bem bonito Então eu gostaria de convidar A todos vocês Pro show Violeta Lara Canta Gilberto Gil No Sarau do Minas Tênis Clube No dia 24 de outubro Às 20h Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto